É a primeira saída Então nós temos aqui as duas luzes de freio Dois LEDs brancos de alto brilho, branco frio Aqui as quatro setas Esse aqui eu fiz um teste, mas eu vou só para o teste mesmo Eu coloquei LED SMD, eu liguei em série Ficou um pouco fraco, tem que ligar de uma mão mesmo Essa aqui seria a saída do brake light Ou lanterna E aqui no caso também Ou como lanterna, você o configura como lanterna Ou as luzes de ré Então eu vou ligar aqui Esse receptor É um receptor Futaba Então, podem ver Futaba Eu vou usar o rádio Futaba agora Para vocês verem que o kit não é incompleto com oportunidade Liguei o kit Ó, vejam Só de ligar O Futaba Ele tem uma resposta um pouco mais rápida que os demais rádios Então Só de ligar O kit já calibra Instantaneamente Então aqui vamos separar Então Então vejam aqui Ó, dando seta para um lado Seta para o outro Freio E o mesmo processo Então isso aqui Troquei o programa Então no caso Esse kit está configurado para não ter luz de ré Tanto é que os LEDs estão acesos Seria como iluminação geral Aqui os horas acendem com Fraco Agora Acendem mais fortes Freio pode ver Fica forte Quando você freia fica fraco Digitalmente Não tem nada Nenhum Read switch As setas Estrela Aqui Programa Primeiro strobo Estrobo Estrobo Paralelo Estrobo Alternando Aqui é o comando do freio, então o rádio está bem sensível, então as vezes o freio é acionado, mas nada que atrapalha o funcionamento. Aqui o estropor paralelo é alternado, as setas acesas, vejam, funcionando perfeitamente. Aqui se não me engano é a luz alta, quando você acelera, ele dá a luz alta. Aqui fica todas as luzes apagadas, com exceção das lanternas, e as setas acesas. E o último é a pisca alerta. Então vamos fazer um teste aqui, vamos fazer a configuração. Vamos só apertar aqui, aqui invertir a seta. Então, lado de cá, vou usar o oracleite. Ovo de ré, ovo de ré. Frio. Próximo, assim vai. Aqui no caso, esse aqui está muito fraco, não dá para perceber por causa da luz, mas ele está acendendo aquele efeito, sabe que está na outra bolha? Parece que não deu certo a nossa experiência, sabe que está sobrando. Pessoal, é isso aí. Voltada. Acho que for o outro. Fica alerta. Bom, agora vou fazer o seguinte, eu vou editar o vídeo, tá? Só vou acelerar o vídeo, para vocês verem que não tem nenhum tipo de ambalagem. Vou desmontar o kit aqui do Futaba, e vou montar no receptor aqui do Robking, tá? Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Ok. Montado. Então. Liguei o rádio. Liguei o kit. Já preexistou. O portão. Pegou para estar preso. No caso aqui o botão que estava acionado. Então vejam. Outro rádio. Hobby King. Qualidade bem inferior a um Futaba que vocês já conhecem, já sabem. E. Ó. Até foi legal acontecer isso. Veja que interessante. Aqui inverteu no Futaba né. O freio está funcionando aqui ó. Né. Agora aqui o freio está na aceleração. Tá vendo. Então é o mesmo processo. Então vocês pegam aqui o rádio. Acionou o freio. E corta o botão aqui no kit. Veja que ó. Agora inverteu. Veja. Estou. 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 Estou freando. Inverteu. Né. Trocar o programa. Mais forte. As setas acendem. Estou. Estou paralelo. Aqui a luz alta. Lugir ré. Ah. Não caiu lugir ré. Não tem problema. Você vem aqui. Acelerou. Trocou. Você tem uma luz de ré Você tem uma iluminação geral Uma lanterna, por exemplo E o último, pisca-alerta Só me perdoem, esse LED aqui não deu muito certo Eu fiz o esquema aqui, eu liguei em série Mas a tensão não foi suficiente Bom, aí no kit Vai vir com esse chicote básico Aí a pessoa, eu vou fazer uma outra placa Aqui pra ligar os Os LEDs A pessoa escolhe Ou neon Então eu vou fazer uma barrinha de LEDs azuis Ou brake light Então a pessoa tem que informar isso no site Eu vou pôr no mercado livre o anúncio E o kit está saindo R$150,00 mais o frete O frete está em torno de R$20,00, pra qualquer lugar do Brasil Garantia de um ano Desde que, lógico, tenha O uso correto, vai com o manualzinho Acompanha o manual, explicando toda a ligação Vou postar outros vídeos De outros clientes meus Aqui já tem o kit, que eu vim no Pakenbook E eu vim no Pakenbook O que é isso?